E vamos lá dar início ao terceiro simulado sobre sinalização de trânsito. Então você, meu querido futuro condutor, ou você da reciclagem, ou você nada mais do que queira se reciclar na sua vida do trânsito, vamos começar aí o terceiro simulado de uma saga de 13 simulados de 10 questões sobre sinalização de trânsito. São 128 questões, já foram resolvidas 20 questões, se você perdeu a aula, vou deixar um card aqui pra você acessar as aulas anteriores. Faltam 108, então vamos lá pra acabar, ó, já fiz 20 questões que eu acertei, se eu errar não dá nada, eu penso que se eu errar é uma forma que eu bato o olho e falo, pô, essa eu não erro mais, como vocês estão aí pra tirar a primeira habilitação e fazer a reciclagem, então não dá nada se você errar antes de fazer sua prova, beleza. Vamos dar início então. 10 questõezinhas aí, gente. Diante da placa de divertência A25, o condutor deve estar alerta, pois logo adiante A, alternativa A, um estreitamento da via adiante? Não é estreitamento, ó, é uma seta indo e uma seta vindo. Alternativa B, a existência de duas pistas divididas por canteiro central? Não também. Alternativa C, a existência de um retorno na via? Não, senhor. Alternativa D, a alteração do sentido único para sentido duplo de circulação? Como que é o nome dessa placa? Sentido duplo de circulação. Errou! Então, alternativa D, a primeira já foi, vamos pra próxima. E até que ela é mais coerente também, né, gente? Vamos lá. Diante da placa de advertência A19, qual deve ser a ação do condutor? Turma, é muito cobrado em todos os simulados essas questões que eu estou fazendo, tá? Muito cobrado. Então, fica atento aí. Alternativa A, reduzir a velocidade, pois se trata de uma área de parada de ônibus? Oxe! Alternativa B, reduzir a velocidade, pois a via à frente apresenta uma depressão? O nome dessa placa chama depressão. Mas vamos ver na C. Manter a velocidade, pois os amortecedores do veículo compensam o desnível? Não. Tem que passar devagar. Alternativa D, reduzir a velocidade, pois a via apresenta uma lombada, só se for invertida. Não é a lombada invertida? Então, depressão. Alternativa B. E vamos pra próxima. A placa de regulamentação R24A indica. Você deu de cara com essa placa. Ela tá mandando você ir pra lá. Ela tá ordenando. Então, vamos lá que já ficou a dica. Alternativa A. Sentido proibido. Se fosse proibido, ia tá cortado. Então, não é. Alternativa B. Seguir em frente. Seguir em frente, a placa ia tá a seta pra cima, não pro lado. Alternativa C. Sentido único de circulação da via. Alternativa D. Passagem obrigatória. A placa passagem obrigatória. A seta, ela é assim na diagonal, tá? Deixa eu pôr aqui na tela pra vocês verem. É essa placa aqui, ó. Então, não é. Então, alternativa C. Sentido único de circulação da via é o nome dessa placa. Então, responda A. Alternativa C. E vamos adiante. Diante da placa de regulamentação R4A. O que tá cortada. Proibição. Qual deve ser a ação do condutor? Alternativa A. Não deve virar à esquerda? Alternativa B. Não deve virar à direita? Alternativa C. Deve virar à direita? Alternativa D. Deve virar à esquerda? Pô, se é proibição, é não deve virar à esquerda. Olha eu com problema de esquerda e direita. Vamos lá. O nome dessa placa. Proibido virar à esquerda. Então, vamos lá. Não deve virar à esquerda. Alternativa A. Vamos para a seguinte. Questão número 5. Diante da placa de regulamentação R29. Qual deve ser a ação do condutor? Gente, proibição. Quem perdeu a aula 1, ela já apareceu na aula 1. Só tá mudando o contexto da pergunta. Mas a resposta vai ser praticamente a mesma. Alternativa A. Não há necessidade de manter a velocidade compatível com o local? Não. Alternativa B. Não deve preocupar, pois a passagem de pedestre é proibida. Mesmo sendo proibida, pode aparecer algum pedestre, né? Porque nem todo mundo respeita. Alternativa C. Manter atenção na presença de pedestres na via, apesar de proibido o trânsito de pedestres. O nome da placa é proibido o trânsito de pedestres. Então, a resposta já tá aí coerente na C. Mas vamos ler a D. Deve se preocupar, pois a passagem de pedestre é permitida. Não, ela é proibida. Então, ficou a alternativa C. E vamos pra próxima. Questão número 6. Diante da placa de regulamentação R1, o condutor deve reduzir a velocidade. Não só reduzir, porque o nome da placa é pare. Não, Rafael. O nome da placa é parada obrigatória. Então, a obrigação... Gente, um monte de aluno meu reprova no dia do seu exame por não respeitar a placa. A placa de pare quer dizer parada obrigatória. É a mesma força de um sinal vermelho. Sinal vermelho. Você passa? Não. Então, no dia do seu exame, se você passar direto, reprovou. Então, vamos lá. Alternativa A. Sem necessidade de parar o veículo. Exclui. Alternativa B. Parar se não estiver na via preferencial. Alternativa C. Atravessar a via devagar com cuidado. É o que muito condutor faz, tá? E a alternativa D. Parar e acessar a via com segurança. Então, separa o veículo, tira ele de marcha, interrupção de marcha e depois segue. Então, o nome da placa, lembrando, parada obrigatória. Alternativa D. Vamos para a seguinte. Questão número 7. Diante da placa de advertência A9, o condutor deve adequar a velocidade às condições locais e redobrar a tensão, pois a frente A. Alternativa A. A bifurcação da via. Alternativa B. A via passa a ter mão dupla. Pode ser, mas não é. Alternativa C. A cruzamento de vias. Não deixa de ser um cruzamento de vias, mas essa placa tem um nome específico. Alternativa D. Ao estreitamento da via, o nome dessa placa chama bifurcação em Y. Qual que fica mais coerente aí pra você? A, B, C ou D? A alternativa A tem a bifurcação da via. Então, vamos responder a alternativa A, que já é correta. Diante da placa de advertência, olha que essa, eu lembro que eu falei que ela é bem cobrada, apareceu no simulado 1 e no simulado 2, tá? E são 128 questões aí que eu tô resolvendo, então é uma possível questão aí da sua prova. Diante da placa de advertência A13A, qual deve ser a interpretação do condutor? Só mudou o contexto. A placa continua a mesma. Alternativa A. Estar alerta, pois... A. Entrada e saída de estacionamento à esquerda. Não. Eu já falei no vídeo anterior que isso daí, você pode ver que é um cruzamento de via. Então, o nome dela é confluência à esquerda. Então, estar alerta à entrada de veículo da via que vem à sua esquerda. Então, vamos responder a alternativa D. E vamos pra seguinte, ela tá mais coerente, tá? Diante da placa de advertência A21B. Essa placa, quando você bate o olho na sua prova, ela tem um macetezinho que eu já vou te explicar. Qual deve ser a ação do condutor? Alternativa A. Aumentar a velocidade, pois caso esteja circulando no lado direito da via. Não. Alternativa B. Reduzir a velocidade, pois a via sofrerá um estreitamento ao lado esquerdo. Alternativa C. Estacionar imediatamente do lado esquerdo da via. Não. Alternativa D. Permanecer na mesma velocidade, pois a placa indica a ausência de riscos de acidente. O nome da placa chama estreitamento de pista. Como que você vai saber que tá estreitando do lado esquerdo ou do lado direito? Reparem que do lado direito tá reto. O que lado que tá estreitando? É o lado esquerdo. Então, sempre que você vê essa placa, interprete dessa forma. O lado reto, o que tá reto aí na placa, ele não tá estreitando. O lado que tá estreitando é o lado esquerdo. Então, ficou... Reduzir a velocidade, pois a via sofrerá um estreitamento do lado esquerdo da via. Tá? Cadê? Alternativa B. E chegamos na última questão. Então, esse tipo de questão no Brasil inteiro, já falei no vídeo anterior que apareceu dessa daí, que são as placas de serviço, é cobrada no Brasil inteiro. As placas S5, S11, S14 são de indicação de serviço. Ok. Elas indicam respectivamente nessa ordem os seguintes serviços. Alternativa A. Pronto-socorro. Ok. Aeroporto e terminal rodoviário. Não. Você vai falar não? Não. Porque o ônibus de lado chama ponto de parada. O ônibus de frente, aí sim, é terminal rodoviário. Então, no caso, a placa desse ônibus aí chama ponto de parada. Vamos ver a B. Pronto-socorro, aeroporto e informação turística? Não. Exclui, porque não tem nem ponto de parada, nem terminal. Alternativa C. Pronto-socorro, aeroporto e ponto de parada? Ó. E a alternativa D. Pronto-socorro, área de campismo e ponto de parada? Campismo por quê? Não. Então, ficou aqui a mais coerente. Pronto-socorro, aeroporto e ponto de parada. Alternativa C. E vamos finalizar mais um simulado, que é a terceira da saga de 13 aulas. Gente, muito conteúdo grátis aí pra vocês. Então, você condutor aí, ó, já tá se reciclando. Vamos finalizar. Faltam 98 questões, que nós vamos resolver mais 10 na aula 4. Deseja finalizar realmente? Sim. Respostas corretas? 10. Respostas erradas? 0. Fico feliz pra caramba. Então, foram 10 questões aí na aula de hoje sobre sinalização de trânsito. Se você gostou, deixa aquele likezinho maroto. Não esquece de se inscrever no canal pra não perder a próxima aula da saga. E se você não viu o vídeo anterior, você vai clicar nesse vídeo aqui. E se você quer ver a próxima aula, você vai clicar nesse vídeo aqui. Um grande abraço. Tamo junto. Valeu, até a próxima aula. Tchau, tchau, gente.